Miro, o taradé pô, Miro, vou lá. Coloca ela na mesma sala que ele não, que ela é feminina, coloca ela na doada. Mano, é incrível, tá preconceito agora, meu irmão, tá tendo preconceito que eu sou mulher? É incrível, como eu consigo, eu consegui dar fuga. Eca, fêmea, bota longe da gente. O Levi, o E. Ah, mano, mas... Você já percebeu que é tão devido a gente cair junto. Mas é porque, mano, você percebeu como que é a parada, velho? Ah, é que ultimamente a gente tá fazendo assim, sei lá, a questão. A parada, a ideia vem muito tipo assim, nossa, só isso, bô, bora, bora. De repente a casa cai de um jeito que, mano, é como se toda a ideia fosse uma ideia muito ruim, tá ligado? Sempre alguém fala, mas tem dois polícia, na hora que a gente chega tem cinquenta. É não, a gente empolga, tá ligado? Tipo assim, nossa, será que agora vai? Nunca vai, mano. Eu devia ter duas. Você consegue olhar? Maldita hora, quando eu decidi entrar naquela, Urus. Vai me ter, né? Maldita hora, que... Ah, Miro, Miro. Ai, mano. Eu vou te falar, tinha quatro na Urus, o que aconteceu ali, pessoal? Tinha três só. Tinha três, pô. Tinha três na Urus? Era três contra um, então. O que aconteceu? Não, dropou, dropou o boss ali nas costas, aí não tem o que fazer. Dropou o boss nas costas, pô, L7. Era uma Hidra, então, mano. Tinha, tinha... É, tinha doze caras naquela mesma moto, né? A gente viu só o... Tadinho, apenas um aluno. Você já percebeu, pô. Era só chegar e matá-lo. E ele só escondeu. Eu achei que era até a Xuxa, porque até que se faz. Mas a gente devia ter pensado, pô. Se a gente tivesse pensado. Eu olhei pro lado, era um velho aposentado. Eu olhei pra frente, tinha um cara resenha. Eu olhei pra ali, a ideia tava muito fácil, né? Deve ter desconfiado. Deve ter uma foto, porque eu estou sendo preso. É isso mesmo. Uns 40% de espírito. O pior é que a gente não matasse ele. A Babi, a Copa não há morto nem dentro de nada. De verdade, porra, né? Porra, né? Certo. É... E quando não tiver uma cordinha pra não carregar o... Não, pior que não. Porque, mano... É, basicamente, a gente tem que se fingir de morto na rádio e esperar a galera que tá fingindo pra assistir. Gente, eu vou morrer. Acabou, velho. Quando... Eu acho que o Leonor tem que voltar pras férias aí, irmão. Quando todo mundo pode responder, a gente só fala assim, alguém falou a morte, né? Pô, vocês não fizeram nada, né? Ficaram só passeando de carro. Porque, assim, vocês não matam um. Vocês não matam um. Vocês só servem de... De acompanhamento, né? Pra querer que nós vai contra os vingadores, é mais fácil nós chamar o Thanos. É mais fácil eu salvar vocês. Oi, meu querido. Pelo amor de Deus. Matei dois, matei dois. Faltam só 120. Vira pra lá, pra gentileza. Vocês não matam um, irmão. É sacanagem também. Dá uma olhada aí. Os homens de hoje em dia não tá dando, não. Tá... Por que minha caixa tá só comendo? Ele tá difamando nós ainda. Ele acabou com nós, mano. Fodeu, velho. Ah, tá aqui. Boa, amigo. Manda a caixa pra cá. Manda a caixa pra cá. Não vem, não. Não vem, não vem. 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 Chega de madrugada, você na minha cabeça. Apiro. 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 Pióbio. Pióbio aqui pra você. Pióbio também, viu? Compensa não, compensa não. Pula fora dessa barca aí, velho. Isso aí é barca. Os policiais não fizeram na minha foto, uma coisa boa. É, foi vocês que pediu, ué. Não, você passou a caixa do... Galeguinhos, se eu colocar os dois... Não sei, acho que passou a caixa do... Não sei, acho que passou a caixa do... Agiliza aí, oficial, vambora. Não, pode. Tira a tentativa de homicídio aí, pra prender eles rápido e não ficar tanto tempo lá. É, ninguém tentou matar ninguém, não. Obrigado, oficial. Deus abençoe. Valeu, polícia. Valeu, galo. Valeu, galo. Quanto tempo vai ficar? Muda essa polícia, galo. Muda essa polícia. 10 mil. 10 mil de multa. Pessoal, vocês vão ficar lá 20 meses, 10 mil de multa, tá? Que bênção, que bênção. Quero não ver os senhores aqui novamente. Tenham uma boa noite. Mais tarde estamos aí, irmão. Vamos lá. Pra tentar fazer um milagre. A gente sabe do nosso potencial e a gente sabe que nós não temos potencial pra isso. E aí, rapaziada. Começou com a provação, né? Mas vocês demoraram tanto. Não, pior que eu não vou mentir, não. Eu empolguei quando tu começou a falar, matei um, matei dois, cadê vocês? Eu falei, caralho, mano. Matei vários, eu tenho provas disso, tá? Pô, ô chefe, mas peraí. Eu acho que ali a gente não teve sorte, pô. A gente viu aquela galinha lá, de cabelo rosa, andando todo tranquilo, com a babi no colo. A gente pensou, pô, é um contra três. Aqui a gente vai fazer história. O meu medo, o meu medo, sabe qual que é? Eu não vou mentir. Eu fui pra cima igual o leão daquele aluno, mas o aluno, ele não sei o que aconteceu com ele, não. Foi pra um lado, foi pra outro. Ô Levi, treina um pokémon. Era poucos, do nada criou muitos, né? E aí, ninja, tá preso por quê, irmão? Deu ruim lá na joalheria? Pelo menos sua parte você deve ter feito. Tô aqui até agora. A gente veio aí pra ajudar, galera. Valeu, hein, galera. Pessoal, todo mundo compra a pazinha ali, vamos formar, mano. Pô, chefe, mas deixa eu falar o negócio. Você acertou... A gente vai ficar dez minutinhos, sabe? Hã? Você acertou algum tiro no aluno? Mano, assim, eu não sei se eu acertei, mas eu sei que eu devo ter assustado ele. Ó, como ninguém tem como provar contra? Eu fui vindo pra cima, fui vindo pra baixo, mexi pra um lado, mexi pro outro, ele começou... Por favor, eu fui ali no fundo do olho dele, eu vou te poupar hoje. Eles pegaram quanto tempo? Para de mandar tranqueira pra mim. É, sete minutos. Vinte minutos. Vinte? Opa. Daqui sete minutinhos... Como ninguém tem como falar contra, eu posso falar que ele tá com os três HS, tá tranquilo. Ô, você não tem umas pedras aí não pra eu comprar um rango ali? Eu tô cheio de fome, cheio de sede. 40 pedra pra alguém. Manda aí pra mim. Verdade, alguém tem um rango aí. Passei alguém, passei alguém. O que pegou mal ali foi o boss, né? O boss chegou ali atrás ali. Ninguém espera que vai vir um ruim nas costas, né? A gente sempre olha pra frente. É, mano. Cadê a pedra? 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 Que isso, rapaz? Quer pedra pra quê? Vou comprar um cumbinho aqui, ó. Cadê? Cumbinho na roda de vagabundo. Preciso de 25 pedras, tem aí. Cadê a pedrinha? Cadê? Quero ver alguma lenda entrar aqui agora no nosso QG novo. Quero ver. Você quer pedra ou não, Levi? Mano, vou querer. Opa, me dá uma pedra aí, por favor. Tem por quê pra perder aí no banco? Muito obrigada. Vocês são muito gentis, viu? Cinco pedaços de metal. Beijo. Vamos sacar ali um negocinho pra guardurinha? Não tem, não tem. Banco bloqueado. De bom grado. Valeu. Se quiser pedra, pede aqueles monstros, eles são bem educados. Ó, plume plume. Muita pedra pra alguém. Pode ser mais plástico. Vou pegar essa parada aqui mesmo, velho. Não compensa, não. Pode ser mais plástico, não. Ciduado? Ah... Ameiro. 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 Ame nº Fica à vontade no meu escritório. Então, é que... Não sei se esse menor aqui, tá ligado? Poderia ouvir a conversa do escritório. Pô, irmão, faz o seguinte, roleta aí pra nós. Ô, tô pra essa equipe, hein? Faz a boa, hein? Valeu, hein? Valeu, valeu. Então, tipo assim, eu tava pensando. Falta quantas pessoas ainda pra nossa família? A pessoa... A gente tá aqui, um, dois, três, quatro, cinco... Tá em doze, né? O Bartô agora? Nós estamos em quatorze. Estamos em treze. Treze? Quatorze? Treze. Aqui, ó, vou falando os nomes e vocês conferem. Eu, Babi, Tai, do mal, Biro, Dedé, Bartô, Gago, Ninja, do mal... Já falei do mal? Já falei do mal. Miro, já falei Miro? Miro, Miro, tá, então dá dez. Kelly? Dois. Onze. Miquéis? Miquéis. Doze. Pá? Gago. Miquéis treze e Gago quatorze. O Gago já contou. Já, então. Não falou a pai nem o velho. E velho? O que é assim, chefe? Tchau, quatorze. Tem umas galera agora que tá sendo com tratação em peso da polícia aí, tá ligado? Uhum. E a galera tá muito boa, entendeu? Tipo, acho que a gente precisava, tipo, pelo menos um nomezinho, assim. Você acha? Um só, assim. É que eu tenho medo de colocar o nome e a galera começar a ficar muito monótona, sabe, Tai? Como assim? É porque eu acho que quando a galera preza muito pela qualidade de um tiro e tudo mais, ela começa a querer mostrar o tempo inteiro, entendeu? É a pessoa da fuga. Não, mas não tem uma pessoa mais, tipo, que, tipo, não vai ter essa pressão? Eu acho que a galera vai começar a querer matar demais, entendeu? Não vai ter mais essa de, ah, vamos pegar e sequestrar ali pra ver de colégio. Vai só falar assim, quebrei, matei um, matei dois, matei três, matei três. Eu acho que, assim, eu digo pra ação, tá ligado? Hum. Tipo, tem muita polícia boa agora, viu? A galera, toda aquela lá dos NS que tava na pista, tá na polícia agora, assim, a galera é boa já. E meio que nessa ação do tiro, a gente tá ficando pra trás, porque a maioria de nós aqui é resenha. Mas você acha que trazer uma pessoa vai mudar isso aí? Ah, se fosse uma pessoa que ia colar o dia inteiro, tipo, não o dia inteiro, mas que cola, tipo, na maioria da hora que a gente cola de trocar tiro, tá ligado? Eu acho que ia mudar, pô. Hum. Ia ser melhor, pelo menos, tipo, uma pessoazinha assim. E já que só tem uma vaga, né? Só se desivertindo, né? Irmão, não quero essas trabuqueiras, véi. Pô, mas vamos mudar de assunto um pouquinho aí. E seu casamento? É. Tu saiu logo de trabalho pra casar, véi. Não, não, não. Já é, Miro. Eu prefiro casamento. Advertência aí, Miro. Rebola lentinho pros que... Tá de brincadeira, né? O cara nem respondeu do que eu falei e tu perguntou de casamento, pô. Peraí, o ninja é... Não, deixa essa parada pro ninja que ele tá acostumado a rebolar aí pros pés. Rebola lentinho, rebola lentinho. Ô, Miro, você foi o primeiro NS que eu vi rebolando pra policial, mano. Se liga, rapaz. Pera, eu me rebolei pra policial. Pera, o Miro é o NS. Você tá contratando P1 agora? Peraí, Miro. Eu sou o primeiro P1 NS. NS por copa. Isso é da hora, Miro. É o quê? Hoje em dia ele tava fazendo um cara tirar o cordão. Faz todo dia, um ou dois. Cara, não tirou, eu sequestrei ele pra ativar aí. Coitado. Cara, não queria tirar, eu sequestrei ele. Eu lembro no iniciozinho, mano. Na começo, né, ele tava matando. Matava na praça mesmo. Eu lembro de uma vez que o Ibirão pegou um monte de cordão e aí você sai distribuindo na praça. O bairro ficou puto. Ó, ó, pau. Quem que tá passando essas coisas aqui, mano? É o meu. Eu vou ser chefe de novo. Não é eu, não é eu, não é eu. Eu tô de boa, sentadinho aqui. Não é ele não. Tá me indo só, não. Tô quieto aqui. Para de graça, mano, o papo ré. Para de graça, meu mano. Eu fui, eu fui, hein. Eu fui. Nossa. Esse aí foi mesmo. Para de graça, meu irmão. Errei o primário dele, né? Não, ele foi, ó. Matou. Nossa. Acho que o Miro desmaiou. Essa aí que é a nossa gerente, tá vendo aí, galera? Galera, eu vou sair aqui, viu, beijãozinho. Ela só quer ficar matando, olha lá. Olha só como você fala de mim, eu sou a merda da planilha, beleza? Não mato mais ninguém agora. Só a matemática. Pô, e eu também, ó. E o português, às vezes... Pera, tá todo mundo saindo? Só tem nós aqui, eles não têm cota, né? Meu Deus. O cara dele, pô, pô. O que vocês acham disso, mano? Eu não tava colocando isso em consideração, não. O fato da gente ter que fechar 15 pessoas com algum cara que é, tipo assim, par na bala, tá ligado? Acho que o momento que a gente vive nessa cidade é tão bom. A gente não tem que ficar querendo bater de frente com a polícia, porque a polícia sempre vai ter vantagem, né? É, treta com... Não vai mudar nada. Não vai mudar nada, na minha opinião. Não vai mudar nada, na minha opinião também. É, eu acho que não. Esses dias, tem uma alma penada só ajudando os polícias lá, porque a gente tava trocando tiro, aí eu vi uma mulher de roupão, assim, ó, passando e carregando os polícias embora. Então é um suco. É porque, assim, a gente não tá nem tão bom e nem tão ruim, mano. A gente não perdeu todas as ações de tiro. A gente ganhou algumas e perdeu algumas. Então, assim, tem que saber perder também, né? Eu acho que, contra a polícia, comprar essa guerra agora não vale a pena. Agora eu fico pensando como tá a gente em relação à cidade, tá ligado? Aí, talvez, eu já comece a pensar e considerar. Mas a cidade tá tudo tão controlado, tão pacífico. Até hoje eu não sei nem quem que são os grupos novos. Parece que tá todo mundo tão escondido e intocado, né? Tão com medo de trocar a tira, fazer as coisas. Tá com medo de sair da vida, né? Ainda não tá aquele bololô todo de brigas e brigas e tiros. É. Galera, falta quanto tempo de vocês... Traz os caras em peso quando ter favela. Porque vai ter mais espaços na fac. Tá ligado? Cipar também vai ser arma nova, mais pesada, tá ligado? Pode crer. Mas só vão fazer ação de carro, porque carro vocês não vão bater de frente, porque chegou uma galera de tiro. Os nossos dois destaques aí... No tiro vocês não ganham. Se tiver a pá, me quer, é zibirão. Não, no tiro só ganham se tiver a pá, me quer, é zibirão, beleza? Tenta achar alguém que seja bom em resenha aí, Coringa. Alguém que faz live, não só no PVP. Tu não procura conhecer ninguém, pô. Tem vários aí e tu não conhece metade. Mano, então, eu tento procurar mais no off do que em live, tá ligado? E eu sei de muita coisa, inclusive. Ô, vovô, você já pensou em casar também? Aproveitar essa onda que ele vai casar? Eu tive livre, né? Você podia fazer um casamento duplo. Vovô, velho e o novo. Só casa quando você achar a pessoa certa, velho. Pra vocês... Não, mas eu fui casar duas vezes, já, pô. Você simbolizar o casamento velho e o casamento do novo, pô. Isso aí, velho. Ô, APF. Falei. Um chifre novo e um desgastado. É. APF, tu viu lá como é que foi a situação, mano? APF? Irmão, eu fiquei meio constrangido, porque eu não sei o que eu falava, velho. Eu comecei a ficar com medo de ficar um climão. Eu fui e ajoelhei, mano. Falei, eu quero casar comigo? Você pediu do fundo do seu coração ou você pediu porque você estava na pressão? Posso falar que a gente está entre irmões aqui? Pode. Eu acho que não foi do fundo do meu coração. Você acredita? Mas, às vezes, eu me arrependo de ser irmão da Thay, velho. Então, se você está com dúvida, né? Então. Mas, tipo assim, também não foi aquela pressão. Porque estava de boa a conversa, eu nem precisava ter falado nada. Mas, também, do fundo do coração é demais. Eu acho que, às vezes, eu estou só assustado com a vida, né? Às vezes foi o momento, né? Foi o momento, é. Às vezes, você não sabe o que dizer e falou. Mas agora você tem que lembrar que já era agora. Agora vai casar. Nós te ajudamos a escolher o Thay, não tem problema. Então. Você acha que eu vou enlouquecer, ô, APF? Hum, APF? O APF falou pra levar a Kelly pra fazer os votos matrimoniais. Verdade, levar ela, APF. Imagina ela falando com aquela vaiuzinha, vai, eu fiz, se você quer, aceita. Mano, eu vou te falar que ela não é casamento. Aí, Vi, você realmente aceita? Você aceita? Chefe, se no caso, no dia do seu casamento... Mas até lá, eu acho que a Kelly já vai estar apaixonada por alguém, mano. Ela só não está falando ainda por quem que ela é. Mas, uma hora, ela vai falar. Chefe, se no dia do seu casamento, a sua esposa te deixasse parado no altar, você ia embora e nunca mais olhasse na cara dela? Cara, eu acho que se ela não subisse, eu ia acabar indo embora, mano. Eu ia ficar fazendo o que? Esperando até um tempão. Tudo bem, pô. Como assim? Normalmente, a traça é a noiva, né? Mas, às vezes, ela pode nem vir. Não, é que talvez ela possa arrepender depois, né? Imagina no caminho, ela decidir fugir com outro homem. Ou você fica lá. É. No caminho, ela esquece. Não, foi verdade. Imagina você estar lá, em pouso, esperando seus amigos, seus convidados lá parados. Eu tenho muito medo de dar tudo errado, velho. Então, imagina alguém te liga e fala que ela fugiu com outro homem. Caralho. O que você ia fazer? Você já pensou nisso? Não que isso vai acontecer, mas você já pensou. Pensei. A cara de tacho que você ia ficar lá. Meu mouse descarregou. Ia ficar solteiro, né? Ia mesmo. Meu mouse! Ah, uma pé. Opa. Uh, Amiro. A gente depois ia conversar, irmão. Uh, uh? É. Uh, Amiro. É. Hum. Mas se ele casar, né? Deixa ele casar. Depois ele quebra a cara sozinho e nós rir dele. É. Ah, uma péssima. Acho que você está tomando uma péssima escolha. Não, não. Não começa. A boa, a boa, Amiro. Que dia vai ser o casamento? Não sei. Tem que ver com ele, né? Eu falei que eu podia ajudar a escolher o terno. Ele foi dormir. Ele está, provavelmente, viajando na cabeça dele, pô. E se todo mundo aqui ia achar um namorado pra ir no casamento? Não, rapaziada. E se a gente sequestra ela no caminho do casamento? É melhor a gente... É melhor a gente... Deixa ele seguir com o plano dele, porque aí se der errado, depois ele vai ver que ele quebrou a cara sozinho. E se a gente sequestra ela, ela não vai no altar, ele vai ficar chorando e vai embora. Acabou o casamento. Verdade. Colocar alguma coisa no vestido, né? Pra dar uma coceira, uma alergia lá pela... Pô, a gente fala que vai levar ela. E a gente leva ela, deixa no Montchiles durante um tempo. Cancelar o casamento. Põe ela pra nadar, pô. Verdade. O pior é que se a gente põe ela pra nadar e voltar, e depois ela tá fudida. Então é melhor ela já dar cabo logo. Do quê? Nada, não. Ah, da ex do Apá. É da ex dele, pô. Quem que é que é que é o ex, Apá? A Pitch. A Kitsune. Aí a gente tá combinando de todo mundo ir com o namorado pro seu casamento, pra ninguém solteiro. Todo mundo o quê? Tu tem namorado, Babi? Não, mas já que você vai casar e não tem nada comigo, eu acho que eu vou querer arrumar um. Tá doida. Ó, papai, ó, papai. Ele nem é convidado, eu tô convidando você. Que isso, Levi? O Apé. Que vida pra nadar. Eu acho que rolou sim. Eu vou levar uma do Job. Apim. Rapaz, tem que tomar cuidado, velho. Já te falei dessas coisas aí. Pior que aprenderam tudo meus azulzinhos. Eu sou catarro há cinco anos. Eu posso te falar a cabida de casado, porque senão vai gostar. Mirão, hein? Que isso? Mirão? Que isso? Mirão. O Mirão tá triste e vai dar nada. Que isso, cara? Eu vou te falar um negócio. Eu sou espancado todo dia. Deve ser por isso, eu não tenho um GTR, só quer ficar dando fuga o dia inteiro, Mirão. Ô, Mirão, mas ela manda muito, tipo assim. O quê? E você faz? Ah, não faz não, filho. Se não faz, o que acontece? Ah. Tem um negócio ali, tem um negócio atrás da porta que chama corrente, filho. Caralho, é mesmo, Mirão? É realmente isso, Mirão? Se eu estou correndo perigo, eu levanto a mão. Caramba, mano, no meu sonho não é assim, não, mano. Como que é? O que eu tô fazendo errado? Ô, rapaz, você sabe que eu sou espancado, né, irmão? A gente troca outras ideias. No seu sonho é como, Babi? Não, no meu sonho é tipo assim. Lá no meu... Quando eu sonho, tipo, eu sou mó... Tipo, eu falo, ah, vai fazer isso, a pessoa não vai. Eu falo, ah, pega água pra mim. Aí eu fico com dó e vou lá e busco. Ah, não, mas você pode ficar tranquilo com o seu sonho. Isso muda? Isso tá começando. Esse casamento aí é da Cinderela, né, mano? É, daqui uns dias você começa a explicar pro Miro aí como é que realmente funcionam as coisas. E é isso, mano. Então eu tô vivendo errado. Você vai ver a pior coisa que tem, pô. A pior coisa que tem, você tá com sono do caralho, você vai dormir, a pessoa peida debaixo da coberta e te prende debaixo do cobertor. Não, mas isso aí é normal. Isso me mata. Mas isso aí, isso é normal. Mas isso aí é o prêmulo da cebolzeira. Não, como assim? Você não olha pra pessoa e fala, nossa, tô com fome, hein? Você faz aquela cara e a sua mulher vai lá e faz pra você que não dó, não? Fazio. Toma, eu acho que ele não tá falando da parte boa, não, Babi. Eu acho que ele tá falando só das partes ruins, da porretada. Ô, louco, não tem nenhuma parte boa, Miro? O que é isso? Tá bom, Miro? É, pô. Vai lavar a louça. A última palavra que eu falo, tô indo. O que é isso, cara? No meu sonho era... Miro, Miro. Você já limpou a casa hoje? A pia tá cheia de louço, pare... O que é isso, Mirão? Mas é isso mesmo, irmão. Tu tem que obedecer, velho. Se tu não obedece também, não compensa, mano. Não compensa. É verdade. Obedecer é foda. Além de apanhar, o castigo é foda, né? Dorme no sofá... É. Caralho. Ô, 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 Miro, você tá passando por poucas e boas aí, irmão? Se estiver precisando de ajuda, você levanta a mão, viu? Pisca, 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 tosse. O que você quer? Ué, vovô já foi. Comi. Tá. Ô, galera... Eu acho que você vai gostar da vida de casal, pô. Babi, eu acho que... A gente pode conversar só, em bakalım no bloco 9? Mano, eu tenho 30 segundos só. Não vai dar nem tempo de chegar no bloco 9. Você... Deixa eu te perguntar. Você... Você é virgem, chefe? Lógico. Vai dar tempo. Caralho, Babi, é porque eu queria muito te falar uma parada ali no bloco 9. Pra chegar naquele bloco 9, eu já não tô nem aqui mais. Falando no caminho, assim. Como assim, falando no caminho? Você tá realmente pra sair? Eu tô, tipo... Tipo assim, se eu fosse contar em contagem regressiva, seria 6... Não, mas, Babi, é porque, mano... Eu não aguento mais, eu tenho que começar a ser um pouco mais sincero com você. Saudade, viu? Saudade. Bora de bike, galera. Opa, galera, bora de bike aqui, ó. Corrida, corrida, corrida. Chupa, velho! Muxiba! Tchau, velho! Tchau, tchau. Aaaaaah! Pô, na verdade a velocidade não passa dessa, não é a mesma, então é só dar uns pulinhos. O Levin, olhou o porno. Ô chefe, ela falou assim que ia arrumar algum otário para pedir carona. Aqui é de line, pô, de line, de line. Mano, é só minha bike que fica dando de lado, velho. De line, de line. Duas vagas, duas vagas, duas vagas. Cara, que pô é essa? Aqui é só pegar o ritmo, pai, esquece. Pá, brubru, pá, brubru. 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 Filho da puta, mano. Não me estresse, mano, nessa cidade, velho. Meu Deus, tira rodolas nessa cidade, por favor. Tem muito. Tira eles. Tira eles. Tira, tira. Tira que eu vou me estressar. É muito, mano. O que tem é muito. Se não tirar, não dá, meu irmão. Não dá, meu irmão. Meu Deus, como é que você fez isso? Pra mim, você já tava lá na garagem. Oh, foi sem querer, mano. Eu não vi ele. Tá de boa, tá de boa. A gente vai chamar o médico. É, moço. Me empresta o celular depois que você chamar. Vou ver se o médico tá aí. Oh, apá, pra você. Ele não tava na garagem, não? Minha mãe tá coisa... Calma, rapaz. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Oh, apupa, apupa, apupa. Foi sem querer. Foi sem querer, rapaz. Ele tava na garagem. Ele apareceu aqui. A cabeça dele, eu acho que é a minha. Oh, eu chamei o médico, viu? E se nós usar o desfibrilador? Tu tem o desfibrilador aí? Manda ele. Apaga o voo, apaga o voo. Oh, moço do GT, obrigada pela carona, viu? Deu tudo certo na sua vida. Você vai fazer um boca a boca nele, mas... Eu acho que não vai gostar. Ai, moleque. Isso aí, moço, é bom. Tira o carro, velho. Porque senão pode ser que ele apareça embaixo do carro. Chega pra trás. Vamos lá. Ah, ah, ah. Ela tá cancelado um médico, o que vocês acham? Morreu um pouco porno ali atrás ali, vocês viram? O Miro, né? Coitado. Será que ele vai ir pro hospital? Pelo amor de Deus. Que porra é essa aí? Tu tem açaí de ou? Que diabo de roupa é essa? É que eu uso pra nadar. Tô fazendo propaganda pro bar, nem é que diabo é isso, velho. Ó como realça meu bumbum essa roupa. Opa! Prefeitura. Deu ruim, viu? Ele vai ter que tomar chá e voltar. Toma um chá de camomila aí. Ah, pera de pá. Vou ficar aqui, vou ficar aqui, tô bem, tô bem galera, tô bem, não precisa ficar se preocupando comigo. Eu acho que você tá, não tá bem não, hein? Ah, para de porra. Aqui já foi GG, mano. Aqui já foi GG. Por hoje é só.